O que é isso, Gabi? O que é que você tá fazendo aí? Ah. Por que é que você não foi na reunião? Eu não vou participar mais na reunião nenhuma. Nenhuma! Olha, Gabi, desde quando a gente tava conseguindo um horário pra jogar no Campinho, as crianças tão querendo que você jogue. Vão jogar com a gente. Aí eu nem sei jogar direito, eu tava fazendo aquilo porque os meninos queriam jogar e não tinha jeito. Só por isso que eu tava ajudando. Não sei jogar. Não adianta insistir. Gabi, eu sei que você é perna de pau, mas bota o seu tênis e bora jogar com a gente. Meu tênis tá rasgado, minha palmilha tá rasgada e meu pé tá arregaçado. Gabi, se eu arrumar a palmilha, você joga com a gente. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não sei. Caio, sabe onde é a papelaria? Sim, sei. Vai lá pra mim e pergunta qual é o preço do EVA. Beleza, já volto. Vê se não demora, hein, tartaruga? Então, tá, gente. Cada um vai à sua casa e pegam as moedas que vocês puderam entrar. Então vai, gente. Vai, 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 logo, sua marcada. Vai, vai, vai. 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 Vem aí, a gente disse que a mamãe sempre deixa o Lula as moedinhas quando ela lava a roupa do papai. Aqui. Achei. Aqui, segura. Segura. Vamos logo, a gente... Tem não, a gente tem que entregar o dinheiro pra Camila. Vai, vai, vai. E aí, gente, vai sentando, vai sentando. Nossa, você conseguiu todo isso? Sim. Olha, gente, vamos sentar. Ô, Camila, cadê o Caio? Ah, o Caio deve demorar. R$1,70, R$80, R$90, R$1,00. Aí, galera, só tem R$1,20, vai ter que esperar o Caio chegar pra ver quantos que tem. Pode ir. Olha o Caio ali, olha o Caio ali. Aí, Caio, quantos que é o EVA? Cada folha de EVA custou R$1,70. Então, galera, não vai dar, não. A gente precisa de mais quantos centavos, só temos R$1,20. Vou chamar a dona Dolores. Por que a dona Dolores? O que ela tem? Ela faz feira com duas sacolas. Ah, a Gabriela cortou o pé, aí nós precisamos de uma palmilha pra ela, porque senão ela não vai poder jogar a partida de futebol. E também pra comprar o pé de EVA. Ah, mas quanto custa esse EVA? O EVA é R$1,70 e a gente só tem R$1,20, só precisa de R$0,50. Ah, eu até dou R$0,50. Mas eu fui ali no mercadinho e esqueci de comprar o tomate. Vocês compram pra mim? Sim! Pode deixar que eu vou escolher bonitinho. Eu sei escolher os tomates que o senhor quer. Então, por favor, traga o prano. E aí, 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 aí. Corre, mamãe! Dona Dolores! Dona Dolores! Ai, que bom! Você sabe o meu tomate? Olha que tomates lindos que a gente trouxe pra você! Mas isso aqui não é tomate, isso é caqui! Dona Dolores! Dona Dolores! Dona Dolores! Olha aqui! É tomate ou não é? Ah, agora sim é tomate! Toma cinquenta de vocês! Corre, legado! Ah! 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 E ai! ah! Jornada! Mãe! Ai, oi, oi! Aí, oi, oi, oi! Não, vamos... Não tem um... Não tem um... O que se fico, oh, vai, vai! Tchau, nossa, minha moita, Não tem um, mas eu vou chegar aqui para cá. Ah, eu vou chegar aqui. Ai, eu não vou chegar aqui pra cá, não é o que se fico, mas eu vou chegar aqui pra cá. Tchau, tchau 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 Tchau